Música Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobras E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você melhorar ou aprender um aéreo em quarter Eu estou em uma mini ramp, mas todo mundo sabe que metade de uma mini ramp é um quarter E aí eu vou estar dando umas dicas aqui A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, que a técnica que eu vou ensinar para vocês Não é a mesma técnica que é usada em halfpipe, que é usada em transições perfeitas de 90 graus Por que que acontece? No half, essa transição aqui, como vocês podem ver, é quase que reta para lá No half ela é 90, ela fica perfeita, então a técnica é você vir e passar o coping e só deixar que a transição te faça manobra Mas em quarter, ainda mais nos quarters do Brasil e até no mundo, em quarter e mini ramp é uma técnica totalmente diferente Lembrando que essa técnica que eu vou estar passando para vocês é a forma com que eu aprendi a fazer Não significa que seja a forma única, não significa que você não possa aprender de outras maneiras É somente a forma com que eu aprendi a fazer Um aéreo, ele é um 180, então o que você tem que entender disso? Que você vai ter que saber 180 É joelho no peito, 180 Você tem que saber fazer 180, senão obviamente você não vai conseguir dar um aéreo A dica que eu tenho para dar para vocês é que nada mais nada menos que é Até o ponto que você chegar, você dá um pulo para o alto de 180 Ou seja, na minha técnica em quarter, é você que faz o aéreo, é você que pula Por exemplo, você começa de baixo Vamos lá, ó, aonde parar eu vou pular para o alto, ó Parou, pulei Isso já é um aéreo, ó, um pouco mais alto Parou, pulei Isso, sempre joelho flexionado no peito, ó Parou, pulei E aí o que que acontece? Você vai indo de baixo Você, por exemplo, a sua velocidade para aqui, pula para o alto Você vai voltar A sua velocidade vai parar aqui, pula para o alto Até o ponto que você vai bem rápido Ou seja, você vai chegar até o topo do quarto E aí o negócio é você começar a pular para o alto Lembrando sempre Jogar todo 180, joelho flexionado Olha só, vamos lá, eu vou fazer um pouco mais alto, ó Parou na transição, pula Parou na transição, pula E aí o que que acontece? É, no quarter ou na mini ramp Você faz o aéreo Você começa a treinar isso desde baixo Sempre de baixo Você pode ter certeza Que o que você faz aqui na metade E o que você faz aqui É a mesma coisa Só muda que quando você chegar aqui Você vai começar a passar do coping E isso se caracteriza o aéreo Isso se caracteriza que você está voando E aí é a mesma técnica Você pode ter certeza Que o que você fizer daqui de baixo Assim, ó Ó Isso aqui E fazer Aqui do alto É a mesma coisa É a mesma técnica Só muda Que a sua velocidade parou aqui E você pulou para o alto e voltou Só muda que a sua velocidade foi até aqui E você pulou para o alto e voltou E é isso galera Eu espero que esse bate-papo É Tenha ajudado vocês E os grabs E a forma com que você ir fazendo Você vai pegando Com o tempo Lembrando que Só de você fazer Sem segurar as pernas Joelho flexionadinho Bolinha E voltando Já pega a manha Aí você vai dando É Alguns tipos de grabs Eu vou mandar para vocês agora O safety grab Que é segurando Do lado do patins O multi grab Que é segurando Por aqui assim E o stale grab Que é segurando Por trás Dá uma olhada Ó Primeiro Safety grab Segundo Multi grab Terceiro Stale grab Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Da mesma forma com que eu gosto de fazer para vocês Se você gostou do vídeo Curta Compartilha Deixe seu joinha aqui embaixo Que é muito importante para o canal Não se esqueça de se inscrever E lá no Facebook Compartilha para os amigos Que expande muito mais o vídeo E muitas mais pessoas possam ver É isso Eu aguardo vocês No próximo vídeo do canal Música 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 Música